O presidente, o vereador Renato Poulos, os vereadores, vereadoras, munícipes, imprensa, telespectadores da TV Câmara, vou iniciar também deixando aqui meu, ao mesmo tempo parabenizando os médicos por seu dia e também meus sentimentos, meu profundo sentimento ao doutor Giovanni Furtado, que é uma pessoa boníssima, que lamentavelmente se envolveu, teve uma tragédia na sua vida e da sua família, perdendo pai, tio, sobrinho, realmente algo impensável, deve ser algo muito difícil para a família, que Deus conforte a todos aí e dê força na caminhada. Eu venho aqui para comentar a respeito da audiência pública que a Câmara, a Câmara realizou ontem na região norte, na verdade não foi o Pedro, os vereadores, a Câmara Municipal, eu acho que isso tem uma importância muito grande, a Câmara sai do seu espaço e vai até a região norte, vai até o bairro para proporcionar às pessoas um espaço para ouvir as pessoas, esse escutar, esse ouvir. Quero dizer que quando a gente faz uma audiência, vereador Peixão, ela é trabalhosa, eu rendo aqui meu agradecimento a toda a minha assessoria e também a TV Câmara, que esteve lá ontem, nós saímos de lá quase 10h30 da noite, mas é muito gratificante, é algo assim, a gente chega no final e diz, olha, valeu a pena, vale a pena ouvir as lideranças lá dos bairros Santo Antônio, Cidadania, Nova Esperança e outros bairros, Maria Lúcia, e as pessoas teriam oportunidade realmente de falar, de comentar ali também, como disse o vereador João Paulo, tete a tete com o secretário de Trânsito, a quem eu também agradeço, independente das posições, realmente o secretário, e aí também tem que agradecer o governo, que lógico que o governo permitiu que ele fosse, dizer que é isso mesmo, porque problemas existem, mas é preciso encará-los, muitas vezes o governo fica merendroso em apontar o problema, qual a dificuldade de dizer, olha, tem erro sim, tem falhas, bom, o secretário já está tomando essa linha, acho que é muito bom assumir alguns erros e procurar corrigi-los e melhorar as condições do transporte para a população, então fica aqui meu agradecimento ao padre Alisson Parro e a todas as lideranças lá do bairro Santo Antônio, da região norte, por também nos receber muito bem, um ambiente muito confortável lá, um salão enorme com espaço e as pessoas usaram a máscara com o distanciamento, foi um momento muito bacana. Aproveito para convidar toda a população lá da região leste, do Lealdade e Amizade, Sete Vale, ali do São Deucleciano, também dos Parques da Liberdade, para amanhã às 19 horas, a partir das 19 horas da escola Álvaro Luiz Angelone, também faremos uma segunda audiência, ouvindo as pessoas, o secretário falando do porquê da renovação, os vereadores também, aproveito para convidar aqui, todos os vereadores estão convidados para ir amanhã, para estar no debate aqui, no dia 25 também, eu digo que o debate na Câmara representa um debate para toda a cidade também, apesar de que nós tivemos lá no Santo Antônio pessoas de outros bairros, então fica aí o meu convite para toda a população poder participar desse momento importante. Depois, no dia 26, esse projeto vai estar na pauta e aí cada vereador decide a sua posição. Mas eu vejo com muito bons olhos, a gente percebeu que há problemas, inclusive, que o secretário acha que está resolvido, não está. Na questão da integração, nós tivemos lá pessoas que usam ônibus dia a dia, colocando todos os problemas, vereador Odélio, e o secretário ouvindo e dizendo, olha, eu estou à disposição lá para tentarmos resolver, para tentar melhorar, é isso, não é, quando você vai para o diálogo, você se dispõe ao diálogo, as coisas melhoram, é possível que o poder público possa melhorar o serviço, mas 30 segundos, presidente, é importante ouvir a população, este ouvir tem um significado muito importante, dar oportunidade para a população participar. Era isso, muito obrigado.